A Vieira do Minho TV vai estar à conversa com a equipa do Desporto Escolar do Agrupamento de Escolas Vira de Araújo para fazer o balanço deste ano letivo 2015-2016. Em que consistem estas provas do Desporto Escolar? A nossa modalidade é a orientação, com ela pretendemos, então temos um mapa, não é, para o qual temos um percurso marcado e temos que fazer aquilo no menor tempo possível e é nisso que consiste a nossa modalidade. O que te levou a optar pela orientação? A minha irmã começou com a modalidade no quinto ano, depois ela foi sempre dizendo que era uma boa modalidade para praticar e com isto puxou-me também para a modalidade como puxou o meu pai e pronto, ganhei gosto da modalidade e continuo a praticar ao longo destes anos. Como é estar em prova os quatro a praticar esta modalidade? É bom, ao longo das provas pensando se a prova está a correr bem aos nossos colegas, não é? E temos sempre aquela ansia de chegar ao final para ver como é que correu e compararmos tempos e é sempre um enigma para nós, não é? Saber se ganharmos ou não. Vocês estão os quatro em categorias diferentes ou na mesma categoria? Em categorias diferentes. Eu corro em juvenil, elas usam o iniciado feminino e ele o iniciado masculino. A minha categoria, à medida que vamos crescer, não é? Da idade vai evoluindo, vai sendo cada vez mais difícil. Qual é a sensação de ir tantas vezes ao pódio? É muito boa. É uma sensação que o nosso esforço é recompensado no final, que temos objetivos a cumprir e que quando nós nos forçamos e estamos com a cabeça naquilo que nós queremos mesmo, que conseguimos atingir qualquer meta que nós quisermos. É sempre bom vermos os nossos esforços recompensados, não é? Visto que lutamos diariamente com os treinos para conseguir os nossos objetivos. É também, tenho que salientar que isso é devido ao apoio que temos dos nossos familiares, não é? Que estão sempre do nosso lado e apoiando-nos e da professora da modalidade também. E acho que é um orgulho para nós próprios, não é? Sabermos que o nosso esforço está ali presente. Como é nas provas duas manas, deve ser um apoio muito bom ter a mana de um lado, a mana do outro, a trabalhar em conjunto. É muito bom. Temos sempre aquele apoio, quando uma prova não corre mal, termos sempre aquela palavra de apoio e dizer assim pronto, tu consegues, tu és capaz e vais ver que vai correr melhor. É sempre fenomenal, nós temos o apoio fundamental de uma irmã ao nosso lado, dar-nos o maior apoio de sempre. A mana mais velha tem mais responsabilidade. Exato, temos que dar sempre apoio ao irmão mais novo, não é? E é sempre bom poder discutir com ela opções de mapas e saber para onde é que ela andou, os erros que cometeu e tentar, com a mais experiência que tenho, tentar ensiná-la a melhorar isso e a cativá-la e a focá-la para os seus objetivos futuros. O que é coordenar esta equipa na semana, ao longo do ano? Tem sido uma experiência nova para mim, é a primeira vez que estou com orientação, mas todo o esforço que nós fizemos durante o ano, eu e eles principalmente, essencialmente eles, valeu a pena porque culminou numa ida ao nacional de quatro atletas, que é muito bom, na minha opinião, e portanto é um balanço muito positivo. A orientação escolar está realizada aqui no agrupamento de escolas, visto também que o município faz, vai trazendo aqui alguns campeonatos de orientação, é uma mais-valia para o nosso agrupamento ter estes jovens no campeonato nacional? Com certeza, sim, é sempre uma mais-valia para qualquer escola, ter uma representação tão grande, ter quatro alunos a nível nacional é muito bom, e mesmo para o próprio concelho, a nível da divulgação de todo este património natural que nós temos aqui em Vieira do Minho, é ótimo. Presumo que não seja muito fácil conciliar os estudos, dar aulas, e ao mesmo tempo orientar esta equipa tanto para si como para eles. Sim, para eles, portanto eles têm que conciliar as duas coisas, a parte dos estudos que também é uma prioridade para eles, no fundo, mas eles têm feito um esforço para acompanhar os estudos da melhor forma, a conciliar as duas coisas. No meu caso, eu apenas faço o meu trabalho, acompanho à quarta-feira os treinos, portanto, em Braga, com a professora Paula, e tem sido muito bom, porque eu tenho aprendido muito também, ao mesmo tempo, porque, como eu disse, é a primeira vez que estou nesta modalidade, e nunca tinha contactado com ela, no entanto, pronto, tento conciliar da melhor forma, e creio que tem sido bom para mim também, e para eles. José, o que é ser um dos mentores da continuação da orientação aqui em Vieira do Minho, e principalmente no agrupamento de escolas Vieira de Araújo? É bom, é bom, porque é uma das modalidades que dá gosto, porque são realizadas na natureza, e tudo que vem a ver com a natureza, é sempre bom realizar essas provas, e deixar com que essas modalidades nunca deixem de existir, porque o fruto do trabalho dessas modalidades, temos aqui estes quatro jovens, que, derivado ao esforço, e esse trabalho, este ano deram-nos uma alegria, que conseguimos com que eles tivessem voado mais alto, lógico que foi o esforço deles, o trabalho deles, o esforço da professora Amélia, que sempre os acompanhou, sempre os treinou, e eu apenas estive por trás para o que fizesse falta, ajudar aqui, ajudar lá, e espero que isto seja para continuar, que por mim, esta atividade aqui nunca irá acabar. Como podem ver, quatro jovens da nossa escola, que continuam na senda do desporto, nomeadamente da orientação. Um bem-ajam, uma boa continuação.